Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiros Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 minha filha? Vou. Tô vendo aí, ó. Atirar, né? Ó, até a unha. Sainha. Nossa, mano, eu não tinha visto. Deixa eu ver. Caraca, mano. Você fez o que eu gosto. Por que que você fez isso agora? Ah, Logan? Porque sim, tá bonito. Nossa, mas você nunca faz unha. Faço sim. Mas eu tinha relaxado. Mano, deixa eu ver. Fez quando? Foi ontem. Não, hoje. Cadê sua amiga? Atrás da hora. Hoje de manhã. A Ingrid, a nova streamer da mansão. É? E a senhorita, tá acostumando com a mansão já? Mano, tu tá magrinha, né, mano? Deixa eu ver. Tá nada, dá uma voltinha. Sério? Sério. Tá no shape, mano. Tá no shape. Tá no shape. Tá nada. O que você acha do shape dela, Sair? Bonita. Bonita, mano. Tem estilo, né, mano? O que você acha que você precisa melhorar? No copo? É. Muita coisa. Hã? Muita coisa. Tipo? Tudo. Não, tá meio pra canar. O que você acha, Sair? Bonita. Hã? Bonita. Não, tô falando se ela é bonita, tô falando no shape, pá, engordar mais, pá. Eu gosto de ser magra. Eu também, mano. Tá top. Eu também. Hã? Não, não entendi, porra. Eu falei que eu gosto de ser magra. E eu falei... Não, eu gosto de ser magra. É, mas não é. Eu sei. E vai tirar? Já tirou alguma vez? Tirou? Não. Nunca tirou? Nem no jogo, você não gosta de jogo de tiro? Ah, eu jogo sim, né? Na vida não. Que jogo você joga de tiro? Você joga? Hum, eu joguei Post-Rite, Valorant e... Pedro, é o quê? Você precisa atualizar esse jogo que você joga. Aí, Loh, 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 Loh... Começar a jogar uma... Valorant, Free Fire. É, Free Fire, tá no hype, né? Valorant também. Então, vamos tirar? Vou botar pro meu canal no YouTube, tá? Aleluia, né, irmão? Precisa, né? Tipo, 24 horas agora aqui, pai? Agora é 100% 24 horas. 100%. É o primeiro stand de 24 horas aí, né? Primeiro stand de 24 horas. Tipo, aqui vem os médicos, né, mano? Tipo, os médicos querem tirar a tira esportiva. Essa é a proposta, né? Pra quem trabalha de dia, não treina. Claro que treina. Assim, o primeiro clube 24 horas, o primeiro clube que funciona de segunda a segunda. Ou seja, a gente não fecha. Se eu vir no Natal aí... Vai tá aberto. Opa! Natal, ano novo, feriado, o clube não fecha. E o CR? Tá tirando muito CR aí? Fazendo bastante, o pessoal gosta. Então, CR, vai explicar mais ou menos aí, um minuto aí pra galera, o que é o CR. CR é um documento conferido pelo Exército Brasileiro pra pessoas físicas ou jurídicas que pretendem adquirir arma de fogo, exercer a atividade com produto controlado. Então, hoje a gente tem bastante procura, porque tem muita gente que sonha em ter sua arma própria, né? E treinar com ela. E aí a gente viabiliza essa documentação através da nossa empresa que presta essa assessoria documental. Então, WhatsApp, Instagram, você que quer... Arroba G16 Armas, Instagram... WhatsApp, deixa aqui que eu coloco. Demorou, coloca na descrição. E também o número do plantão da noite é até mesmo pros filiados, né? Quem quiser vir aí atirar, só ligar no número fixo ou fazer o agendamento através do WhatsApp. Vou mudar todos os atos de vocês. Então, não é bom. Eu tô aqui, foi feito no disparo. O disparo não saiu. Eu não posso virar o direcionamento do cano pra nenhum local. Eu não posso virar pra trás. Eu vou estar do seu lado. Então, eu vou acompanhar todos os disparos de vocês. Tá, ok? O disparo só vai acontecer quando o instrutor determinar. Dedo no gatilho, quando quiser, dispara. Caso contrário, não realize o disparo. Ok? Eu preciso que vocês cubram todo o espaço do punho da arma. Ok? Eu vou preencher todo o espaço do punho da arma. Quanto mais eu preencho, eu vou expor. Entendi porra nenhuma, você falou. Vai esquentar agora, tu? Senhores, é a partir desse momento o piso tá quente, ok? Deixa eu ver. Olha onde pegou, pai. É bem em cima da... Dá um zoom. Em cima da cabeça vai pegou fora, errei. Caramba. Calma, que eu vou acertar mesmo. Ali, 45, mas tá um pouco, né? O cara fosse... Cabeça grande? Não, não. No crânio, pai. Pegou? Pegou, pegou. No crânio, pai. De novo. No crânio. No crânio, pai. No crânio de novo. Vem dos... Dá pra ver ali? Aqui, ó. Do ar. Bem do lado da cabeça. O crânio de novo, hein? Senta a ponta pra frente, pai. Não pode virar. Vai de novo. Vai. Fizemos um pré-cheque de segurança, ok? Então isso significa que a munição acabou. Como que eu sei? Porque todas elas estão marcadas aqui. Então é só ver... Acertou todos, velho? Foi bem, olha lá. Pra quem nunca atirou, olha lá. Excelente, cara. Vai na calma, a gente não tem pressa, cara. Vai devagar. Vamos lá. Isso aí. Vai na cabeça? Não, tá tranquilo. Não. No centro do alto. Isso, olha lá. Acertou. Tá indo muito bem, vamos lá. Pra lá. Ó, dedo fora do gatilho. Também é que tem instrutor. Olha aqui, ó. Puxei. Vamos checar. Se eu nego, a gente vai verificar. Ou ela é... O cara vai ver aqui, ó. É isso? Não. Obrigado. E aí, Fio, gostou? Gosto? 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 Está de volta aqui. Gosto? 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 Ela é uma arma que ela tem um recuo um pouquinho maior. Então a gente precisa ter um posicionamento do corpo Pra que você não machuque o ombro Então eu vou inclinar a perna pra frente Como se fosse dar um passo Vou adicionar o joelho Vou colocar o meu tronco pra frente e o padrão pra trás Quando vai dar o disparo Solta aí pra ver Então ó, ajusta o corpo Despega o padrão pra frente por enquanto Tronco pra trás Arruma que é a dor Agora que você quiser Fica a mão tá aqui Já Ó Olha aqui, Filhinho Quando você não vai pegar peso, você não tem a posição Confortável pra cima O tiro é a mesma coisa Então você precisa achar um pouco confortável Perna pra frente Isso Outra um pouquinho pra trás Como se fosse lutar aqui, ó Atrás Isso O outro final Lezmente pra frente Ok? Dois, dois, três, quatro Pra frente, dois, três, quatro Pra frente, dois, três, quatro Tá Isso Isso Olha lá, bem firme Tá bom Dedo fora do gatilho Vamos lá Com energia Muito bom Dedo no gatilho Quando quiser Pronto E aí, Beto? É de nós Hã? É de nós Nossa, é pesado E aí, Beto?